Gente, hoje eu vim aqui almoçar na casa do meu pai Olha essa princesa linda Minha sobrinha, maravilhosa Olha aqui o papai, ó Oi, não Oi 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 Oi, mamãe O amor já tá comendo Eu não vou comer Minha cunhada que fez uma comida linda Né, amor? Tá gostoso, né? Tá gostoso, olha lá, comidinha E eu acordei tarde, tô sem fome Olha tanto que ela é linda, gente A culpa é dela Ixi, ó Tá chorando? A culpa é dela porque eu tô com vontade de ter bebê Não é, Dudinha? A culpa é sua? Dudinha? Dudinha? O que você tá querendo aí? O meu chinelo, Duda? Não pode não, Duda Fala oi pro povo, fala Dudinha? Oi, Dudinha Gente, ela vai fazer sete meses Que dia? Terça-feira E já tá engatinhando Seu neném linda Olha o tanto que ela é linda É? Engalou Gente, eu cheguei do meu pai Do almoço que esteve lá E agora eu vou tentar fazer uma panqueca Porque eu não almoçei Só o meu marido almoçou E eu tô com fome Agora eu vou comer uma panqueca Gente, eu peguei a receita aqui É... Vamos ver Duas xícaras de chá de farinha de trigo Então vamos lá Eu peguei essa xícarinha aqui Vou colocar a farinha de trigo aqui Na verdade eu vou me agulhar aqui Não tem problema Vou colocar aqui É duas xícaras Agora duas xícaras de leite Gente, eu tô tendo problema Porque o celular não é uma ouro É uma carroça Tá? Fica demais Duas xícaras de leite Vou tentar fazer Porque eu já tento uma vez Não ficou muito bom não É igual o mingau Não aconteceu de mingau É... Três ovos O que gasta? Três ovos, hein? Quebra o ovo aqui Cheira pra ver se não tá fedido, né? Tá fedido Tem que jogar fora Uma cigarra Até hoje Até hoje Ai, quero no chão Mais um Nossa, vai comer? Mas só precisa Não, mas só a porção A porção já trabalha Rende muito Rende muito? Isso Então Bom, gente Vamos olhar E agora uma pitada de sal Uma pitada de sal Vou colocar um dedinho Então, de sal Vamos ver se vai prestar Bate tudo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Pai, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, comodo! Ficou mole, bem mole. Tem que ficar mole assim? Gente, eu tô achando que ficou muito mole. Eu vou colocar mais aqui. Que susto que você me preparou. Mais um pouquinho. Pronto, agora eu já coloquei uma frigideira aqui. No fogo. E vamos ver se vai prestar. Calão. Calão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sustenta aqui, gente. Vai funcionar. Vamos, vem ralando um queijinho aqui pra mim. Um pouquinho de óleo. Vamos ver se vai prestar. Gente, vou colocar mais uma pitadinha de sal. Agora ficou melhor assim a consistência. Queijo de coquinho. Esse queijo é curado ou é? Queijo fresco. Queijo fresco, gente. Deu vontade de comer e colocar alguma coisa? Não sei se vai prestar, hein? Não sei se vai prestar. Só queijo. Só queijo. Queijo fresco. Queijo fresco. Queijo fresco. Queijo fresco. Depois vocês passam a receita pra mim nos comentários. Gente, o que vocês colocam? Será que vai prestar? Tá com a cara bonita? Tá com a cara bonita? Tá com a cara bonita, gente. Você vê? Tá com a cara bonita? Tá com a cara bonita, gente. Minha barriga tá bom. Vamos ver se o sabor vai ficar bom, né? Uma vez eu fiz, Deus me enrique. Não, não foi isso que eu fiz, não. O que que foi? Acho que foi um pão de queijo que eu fui tentar fazer. Ficou muito. Pão de queijo. Aquele caso aí que você me ensinou, sabe? Ficou bom. É. Pão de queijo de frigideira, meu marido faz. Ficou bom. Eu fui tentar fazer, ficou bom. Nossa amor, ficou bonito. Acho que deu muita massa, né? Essa receita deu muita massa. Vai dar muita? Gente, ficou bom. Tá, eu vou fazer mais. Olha aqui como que ficou. Eu vou fazer mais e assim que eu estiver pronto eu mostro pra vocês no prato. Então essa é a receita. Duas xícaras de leite, duas xícaras de farinha, ou três? Duas xícaras de farinha e três ovos e uma pitada de sal. Eu coloquei mais lá, porque eu achei que deu bom. Agora eu mostro pra vocês. Gente, deu certo. Olha aqui, deixa eu mandar pra vocês as panquecas. Diminuir o queijo. O ovo e isso aqui, como é que é o nome disso, amor? Requeijão. Requeijão cremoso. E agora a gente vai comer. A gente tá com a panqueca, né? No prato. O queijo. O queijo é amor? Olha bem. O nosso aqui é um almoço. Não vai até ir tomando. Aqui o cafezinho que não pode tocar. Pronto gente. A panqueca ficou assim. Toda bonita. Vou enrolar ela na verdade. Vou tomar sal e queijão aqui primeiro. Vamos misturar. E é isso. Café da tarde. Pode ser até café da noite. E é isso gente. Deu certo a receita. Pode tentar em casa que vai funcionar. A receita da internet. Deixa eu dar uma mordidinha aqui. Ficou bom né amor. Até mais. Esse foi meu domingo. Se você não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Me segue nas redes sociais que estão todas na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.